Salve, salve, rapaziada! Emerson Luiz com mais uma vídeo-aula pra vocês. Bom, pessoal, primeiramente, eu gostaria de agradecer a atenção e o carinho de todos vocês que vêm acompanhando o canal da i7 Telecom aqui no YouTube, a galera que vem deixando aí seus likes, o pessoal que vem se inscrevendo no canal, o pessoal que vem me adicionando no WhatsApp exclusivamente para contratar a parte de serviços e consultoria e suporte e configuração pra sua rede, pro seu provedor, pra sua empresa, né? Agradecer a galera aí que me deu um positivo, né? Que me mandou uma mensagem aí positiva quando eu fiquei aí fora por um período de um mês e pouquinho porque eu fui infectado com Covid, né? E mesmo assim, teve muitas pessoas que me deu um positivo, né? Mandou mensagem ali positiva pra mim. Agradeço essa galera em peso, agradeço de verdade porque, assim, o vírus não é brincadeira, pessoal. Fiquei sem postar vídeo aqui no canal mais de um mês porque fui infectado com Covid, né? Enfim, eu que faço academia, faço esporte, faço corrida, treino luta, o negócio me pegou de um jeito que eu fiquei ruim. Não senti dor, nada, mas eu peguei uma tosse que essa tosse me causou uma pneumonia, né? E com isso o pessoal fui ficando ruim, né? Então eu fiquei um período aí ruim, mas consegui sair dessa. Agora teve algumas pessoas que eu não ia comentar, mas vou comentar, pessoal, porque eu não acho justo, né, uma maçã podre estragar todo o resto, entendeu? Então é o seguinte, algumas pessoas me mandavam mensagem, mesmo com a mensagem automática no WhatsApp, falando que eu estava infectado e não estava fazendo atendimento, algumas pessoas, pessoas ridículas, imbecis, idiotas, né, mandavam mensagem falando que queria falar comigo no telefone de qualquer forma, né? Ah, eu posso te ligar, eu tenho que te ligar. Aí a mensagem lá, no momento eu não estou atendendo porque eu estou infectado com Covid. Ah, Covid não pega o telefone, atende aí. Pessoas ridículas, né? Não pensando, assim, não está nem aí para ninguém. É um lixo, né, velho? Meu, o vírus está aí matando milhares de pessoas no mundo inteiro. E pega uma tranqueira desse nível e acha que você não quer atender, você não atende por algum motivo. Ah, o motivo é que eu estava com o Covid quase morrendo, tá? Dá para entender agora no vídeo o motivo que eu peguei o Covid e quase, né, não está a aranha mais aqui fazendo esse vídeo, mas eu consegui me livrar disso daí, né? E agora pega esses tranqueiras de merda, né, que deve, meu, enfim, velho, não vou falar muita coisa para não detonar, porque, assim, é só falar que esses caras são uns tranqueira, né? A pessoa não te respeita quando você está doente, nunca vai respeitar ninguém, não deve respeitar pai, mãe, filho se tiver, família se tiver, é lixo de verdade, meu. Pessoa que não te respeita, a primeira coisa é tranqueira, lixo, bosta, e tem que excluir esse tipo de pessoas, né? Enfim, mensagem dada para quem quiser, né, entenda a mensagem, beleza? Agora, outras pessoas que viram a mensagem automática, meu, melhoras, né, força que você vai sair dessa, faz isso, você vai sair dessa, meu, estou rezando por você, estou morando por você aqui, meu, você vai sair dessa se Deus quiser. Eu, com muita força, consegui sair, me curei disso daí, fiquei bem ruim, perdi 50% do pulmão, enfim, estou aqui, estou melhor, primeiro vídeo após esse Covid que eu peguei, espero não pegar mais, espero já tomar a vacina, né, próximo aí, e não pegar mais isso, pessoal, enfim, é muito ruim ficar com esse vírus. O vírus, tem pessoas que pegam, não acontece nada, mas tem pessoas que pegam e detonam a pessoa, enfim, leva até a morte, né, pessoal? A gente sabe disso, né? Ninguém é criança, até criança sabe, mas ninguém tem merda na cabeça para entender que o vírus é uma brincadeira, o vírus não é brincadeira. O vírus está matando, fazendo a leva, passando, meu, está passando um rodo em muita gente e está levando embora, está matando de verdade, né? Tem pessoas próximas aqui de onde eu moro, pessoas jovens que morreu, que não aguentou, o negócio é complicado, né? Então está a mensagem dada para todo mundo que acompanha, seja as pessoas que me respeitam, as que não me respeitam, vai tomar no cu também, entendeu? E é isso, galera, vamos lá para o vídeo, pessoal, voltando aqui. Outra coisa, né, contato na descrição para quem precisa de consultoria de verdade, quem precisa de configuração e de serviços, beleza? Muita gente começou a adicionar, ah, tem uma dúvida, meu, tira a dúvida no Google, velho, porra, velho, eu voltei com a tolerância quase zero, tá? Então, se a pessoa não me respeitar, eu vou tacar na brasa também, entendeu? Eu vou fazer isso, não respeitou, cortei, né? Dependendo do jeito que me manda a mensagem, cortei, seja educado, né? Porque acho que o pai e a mãe deu a educação para você, né? Para algumas pessoas, para a maioria, né? Então, creio que a pessoa sabe se comportar falando com as outras. Beleza, tá a mensagem, pessoal? Estou falando isso porque eu fiquei muito puto de verdade com algumas mensagens de algumas maçãs podres, né? Que acompanham o meu conteúdo, enfim. Quer acompanhar? Acompanha. Não quer acompanhar? Show! Sai fora, né? Você não é brigada a porra nenhuma. Essa é a verdade, beleza? Galera, voltando aqui. Fiz um teste. Um teste, na verdade, não. Esse daqui eu fiz para uma pessoa, para me apresentar para ela. Ela pediu uma situação. E essa situação, acho que muitas pessoas têm uma visão, mas não sabem, mais ou menos, como pode funcionar na sua rede, né? Por exemplo, eu tenho aqui três links de internet, numa routerboard de borda. Essa routerboard só faz a borda com os três links. Aí, dessa routerboard, tem uma rota estática para esse concentrador. Nesse concentrador, o que acontece? Eu peguei e fiz uma divisão, onde uma saída aqui vai sair por uma rede, né? Aqui vai sair por uma rede, onde essa rede aqui vai sair somente pelo link 1. Essa outra rede, que seria a rede 2, aqui ó, a rede link 2, vai sair somente pelo link 2 aqui da borda, só o link 2, passando pelo concentrador, né? E a rede 3 vai sair pelo link 3. Ou seja, eu não fiz um load balas nesse caso, porém, eu fiz uma divisão, né? Eu criei grupos de rotas diferentes, né? Tipo assim, a borda controla toda a internet, daqui tem uma rota estática para o concentrador, que não tem NAT. Desse jeito, eu consigo aqui, de qualquer rede, acessar o concentrador e acessar a minha borda. Por quê? Porque eu não tenho NAT no concentrador. E dessa forma, eu consigo acessar o concentrador e acessar a borda. Por isso que tem a comunicação até o cliente final aqui, né? Seria essas maquininhas com Linux. Então, aqui eu não tenho um load balas. Eu tenho divisão por rotas, né? Eu peguei, fiz a configuração, fiz a divisão por rotas. E aí, eu peguei, né? E fiz esse desenho para demonstrar, para explicar para vocês que vêm acompanhando o conteúdo, né? As pessoas que respeitam o meu trabalho, né? Que curtem o conteúdo, né? Eu vim aqui com essa ideia de apresentar isso para vocês. Então, se você não quer fazer um load balas na sua rede, Ah, eu acho que o balas não é legal, para mim não ficou interessante. Você tem essa opção. Você pega o link 1, faz a configuração e joga esse link 1 para sair para um grupo de rede. Ou seja, para um determinado bloco de endereços IPs ali, se você quiser. Link 2, você joga para o outro grupo e o link 3 para o outro grupo. Dessa forma, cada grupo de rede vai usar aquele determinado link. Isso ajuda bastante para, por exemplo, ter acesso a alguma coisa. Isso, claro, que você precisa ter os seus links, né? Com endereço IP público aqui dentro da sua borda, né? Muita gente tem essa dificuldade de entender que endereço IP público é endereço que você tem acesso, né? Remoto e externamente. Mas esse endereço IP público tem que estar configurado na onde? No seu modem? No seu roteador? TP-Link? Dê link lá que o pessoal instala para você? Não. O seu link tem que estar configurado diretamente no seu roteador de borda, né? Que é onde você vai acessar e esse roteador de borda você consegue fazer uma liberação de porta para o seu concentrador, né? Ah, quero liberar acesso a um DVR, NVR para um cliente aqui na rede 3. Bom, eu já sei que está na rede 3. Eu vou liberar aqui na minha borda a porta que ele precisa, né? E ele vai buscar, vai passar pelo concentrador que é onde ele autentica. Aqui nesse concentrador tem 3 servidores PPPOE fazendo autenticação. Um para cada rede, um para a rede 1 para a rede 2 e um para a rede 3. Lembrando que cada rede dessa vai sair pelo link específico que eu fiz a configuração aqui, tá? Então, pessoal, essa aqui é uma outra solução que quem não quer utilizar o Load Balas pode utilizar e vai ajudar bastante na sua rede. Claro que se o seu link 1 caiu, o pessoal aqui vai ficar sem conexão, né? Então você tem o pró e o contra da configuração, entendeu? E é isso, né? Aqui mesma coisa, a rede 2. Caiu o link 2, o pessoal da rede 2 vai ficar sem conexão, né? Então tem isso daí. Só que dá para a gente fazer uma regrinha de failover, né? Lá na sua borda, que vai ajudar se caso o link 1 cair, o pessoal do link 1, né? Passa a sair pelo link 2 porque teve um failover, né? Eu vou lançar um novo treinamento essa semana, que é de configuração só de failover. E esse treinamento eu vou lançar ele, né? Vou gravar os conteúdos, as videoaulas, enfim. Eu vou gravar essas videoaulas passo a passo utilizando aqui o Eevee NG. Para quem não conhece o Eevee e quer fazer curso, quer aprender a mexer com rede, quer aprender a fazer configuração, está perdendo tempo. O Eevee NG é uma ferramenta fantástica, muito boa, que você pode instalar no seu computador, fazer essas emulações aqui, criar suas rotas, treinar, praticar e ficar um cara bom em rede, em roteamento, isso aí, pessoal. Lembrando também, né, pessoal, para quem não está sem ver meus vídeos aí, o site da i7telecom, está demorando para abrir aqui. Todos os cursos estão ainda com 50% de desconto, na verdade, vou manter esse valor aqui por um período, né? Então, se você quer levar o passe livre, você vai ter todos os cursos do site, né, por esse valor aqui, pessoal. Esse valor você pode pagar com o PicPay, né, pegando o código aqui, ó, esse QR Code que está aqui, você já vai fazer pagamento via PicPay. Se você não tem o PicPay instalado no seu celular, precisa baixar o PicPay, cadastrar a sua conta, os seus dados, cadastrar o seu cartão de crédito e aí você consegue fazer a compra via cartão de crédito, tá? Aí, se você quiser parcelar, você pode parcelar pelo PicPay, você vai ter uma pequena taxa lá com o PicPay, né? Enfim, tranquilo, consegue fazer o pagamento normalmente, né? Ou se você tiver interesse em uma coisa mais rápida, instantânea, né, é só fazer o Pix, pessoal. Aí, o Pix, você pode utilizar esse número aqui de contato do meu WhatsApp mesmo, que é o meu número, tá? Então, pode jogar o Pix direto nessa conta aqui ou falar comigo diretamente no WhatsApp que eu te passo o meu Pix lá também, tá? Então, eu já estou falando no vídeo aqui para ficar mais fácil também, beleza? Caso, né, eu trabalho aqui com o Interbank, Nubank, C6 e tal, e aqui estão os cursos, pessoal. E se você tiver alguma dúvida relacionada a algum conteúdo, você pode clicar aqui e vai ter uma breve descrição sobre o que é esse curso, tal. Eu explico aqui, né, de um modo rápido. Tem alguns, tem até uns videozinhos explicando aqui também, tá? É só pegar, né, acessar, fazer a sua leitura básica aí sobre o conteúdo, né, se servir para você, né, pode falar comigo, né, pode comprar comigo através do WhatsApp que é muito mais ágil, muito mais rápido, né? Porque no site eu recebo um e-mail e às vezes eu não estou conectado, eu estou fora, estou andando de moto, resolvendo algumas coisas. e aí no WhatsApp você me manda uma mensagem, eu falo com você ali e falo, daqui meia hora eu estou no local e eu estou te liberando conteúdo, beleza? Assim que funciona, pessoal, beleza? Então aqui, espero que vocês tenham entendido essa parte, que é uma outra ideia para quem tem dois, três links e não quer fazer um load balas, né? Você quer fazer uma divisão por rotas, né? Isso dá um trabalho em fazer? assim, dá um trabalho, então gera um custo na consultoria para poder fazer isso aí, beleza? Caso você tenha interesse nessa solução, né? É só me adicionar no WhatsApp e falar diretamente comigo, beleza, galera? Muito obrigado, galera, né? Espero poder postar vídeo frequentemente novamente aqui no canal, né? Para colocar conteúdo e ideias para vocês aí, né? Quero agradecer, né? O pessoal que vem acompanhando o meu conteúdo, as pessoas que realmente respeitam o meu conteúdo em minha pessoa, né? Porque a gente vê que nem, meu, a gente não consegue agradar todo mundo, nem Jesus conseguiu, enfim. Só que é o seguinte, respeito, todo mundo merece respeito, tá? Então, a mensagem é o seguinte, respeite os outros para você ser respeitado, porque é muito ruim quando a pessoa está doente e as pessoas passam por cima da doença da pessoa e não está nem aí e quer porque quer que quer escutar minha voz. O cara acha que tem que falar comigo, é apaixonado por mim, não sei, velho. Meu, do jeito que você fala comigo no WhatsApp, né? Se eu conseguir te atender, é a mesma coisa que você falar comigo pessoalmente. Tem pessoas que querem falar comigo com webcam, quer ver se eu sou o cara, quer se eu sou bonito ou feio e tal. Eu não sei, eu não consigo entender isso. Gente, você precisa de alguma coisa? Pô, é a mesma coisa, a maioria das empresas hoje trabalha com WhatsApp, né? Meu, eu contratei em fevereiro aí, contratei um Shop Brama para mim tomar aqui em casa, aqui com a minha esposa. Tudo no WhatsApp, o cara veio aqui entregou, instalou, terminou, mandei mensagem para o pessoal, vi o WhatsApp, veio aqui, chegou, tirou, acabou, pronto, entendeu? Não precisou ficar, ah, vou abrir o webcam com o cara, quero ver o cara, quero ver como o cara é. Ah, bom, cabe isso aí, pô, pensa direitinho, né, meu? Vamos refletir nas ideias aí, galera. Beleza? Enfim, pessoal, muito obrigado pelas pessoas que me deram uma mensagem de apoio para poder sair e me curar. Valeu, galera, fui! Banque 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 Vamos lá.